Então, eu vou fazer o meu round, vou empurrar, vou lá para baixo, mantém o punho na mesma linha dos ombros, solta a cabeça, traz a bala na perna, volta, articula, sumiu, vem atrás. Eu gosto de fazer o squat de pé paralelo, traz 90 graus, abre bem o peito, usa a bala e desceu, subiu, volta, vem um pouco a frente de novo, mais uma vez. Vou fazer duas vezes, desce, caixa os ombros, trabalha esse round, solta a cabeça, volta, organiza, vem atrás, volta. Pés paralelos, alinha, 90 graus e desce, sobe e estende, ok? Vamos tentar fazer o squat de lateral, vamos ver se dá, começando com a perna direita, tá? Então, eu já vou estender a perna, não precisa ser muito alta, traz a bala e vamos descer, vê se dá para ir lá embaixo, subiu e voltou. A outra perna, perna esquerda, sobe, desce. Se dá para ir lá embaixo, subiu e voltou. Boa!